4, 3, 2, 1 Tipo caladão, ligeiro e apressado Temido por alguns, por muitos considerados Cabelo meio crespo, com a pele um pouco escura Esse é o motivo que eles tanto me censuram Ficam de cara quando vou dar um rolé De sol ficam rentão, de lançamento no pé Já vou logo dizendo, de longe, vem me apontando Aquele cara ali, com certeza tá roubando Mas eu não posso dar assim no pé, está no meu moral Já chegou metendo o pé, já levei o mais geral Se eu tivesse todo errado, nem tinha explicação Tinha rodado e machado, dai nos anos de prisão Tudo bem, ela orte comigo, não pega nada Eu tô na paz, eu tô com Deus, depois resolva essa parada Seu estilo é diferente, falo um gírio e algo mais Curto rap, muito funk, e só fã dos racionais A hora é essa, meu corpo, morô? Considerado um moleque cabuloso Às vezes até nem gosto e conto pra decidir Considerado um moleque cabuloso Às vezes até nem gosto e conto pra decidir Tipo caladão, ligeiro e apressado Temido por alguns, por muitos considerado Cabelo meio crespo, com a pele um pouco escura Esse é o motivo que eles tanto me censuram Ficão de cara quando vou dar um rolé De palco e correntão De lançamento no pé Já vou logo dizendo De longe Vem me apontando Aquela mina ali, com certeza tá rodando Mas eu não posso estar vacilo Eles não me dão moral Já chegou metendo o pé, já levei o mais geral Se eu tivesse todo errado, nem tinha explicação Não tinha rodado e machado Vários anos de prisão Tudo bem, pela hora Comigo, não pega nada Eu vou na paz, eu tô com Deus Depois eu resolvo essa parada Meu estilo é diferente Claro, gira e algo mais Muito rap, muito funk E sou fã dos racionais A hora é essa, meu corpo, morô? Considerado um moleque cabuloso Às vezes até nem gosto e conto pra decidir Considerado um moleque cabuloso Às vezes até nem gosto e conto pra decidir Considerado um moleque cabuloso Às vezes até nem gosto e conto pra decidir Considerado um moleque cabuloso Às vezes até nem gosto e conto pra decidir E aí E aí E aí E aí